Olho pra trás Eu não quero resolver Eu não quero nem saber Daquela coisa morna, daquele laço firme Daquela falação, aquele monte de saber Só quero aquela luz que vem do dia Transformando em energia nosso ofício do saber E viver Acantar Eu quero ver essa menina Adançar Eu quero ver toda essa gente Balançar Eu quero ver mundo rodar Eu quero ver essa menina Adançar Eu quero ver toda essa gente Alançar Eu quero ver mundo rodar Olho pra trás, não vejo nada, meu amor Só vejo tudo por ali que sai do chão As gols de lua brilham no seu corpo agora Com o som de lá de fora Dá vontade de viver Eu não quero resolver Eu não quero nem saber Daquela coisa morna, daquele laço firme Daquela falação, aquele monte de saber Só quero aquela luz que vem do dia Transformando em energia nosso ofício do saber E viver Acantar Eu quero ver essa menina Adançar Eu quero ver toda essa gente Balançar Eu quero ver mundo rodar Eu quero ver essa menina Adançar Eu quero ver toda essa gente Balançar Eu quero ver mundo rodar Eu quero ver toda essa gente Evangelista E viver